Ah, boa tarde, quero falar bem mais rápido do que eu tenho costume, porque senão eu vou gastar muito tempo. Eu quero trabalhar nesse dia no Salmo 40, tá? Ele diz assim, esperei conscientemente pelo Senhor, Ele se intuinou para mim e me ouviu quando eu pramei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, num tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os baixos. E me pôs nos lábios um novo canto com um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não pende para os arrogantes nem para os afeiçoados a mentira. São muitas, Senhor, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar a ti. Se eu quiser anunciá-los e deles falarem, mas... Mas são mais do que se pode contar. Eu vou ir até aqui, tá? Porque, gente, nós queremos falar de confiança. Nós não temos confiança mais nos nossos governantes. Eles não são de confiança, mas nós temos o nosso Deus. Teremos sempre. Ele é que é digno de confiança. Nós temos que confiar em Deus, porque não podemos confiar. Nem se pudéssemos confiar nas autoridades, nós teríamos primeiro que confiar na autoridade divina. Jesus falou para Pilatos assim, quando Pilatos falou, eu tenho autoridade para te soltar e para te prender. Aí Jesus disse, você tem essa autoridade porque do céu ela foi dada, senão você não teria autoridade. E nós, quando somos investidos de uma autoridade, nós devemos ser, fazer o que aquilo requer, a função requer. Então, nós temos juízes que não julgam nada, temos promotores que não acusam nada, temos professores que não ensinam nada, temos médicos que não tratam nada e assim por diante. Mas também temos muita gente boa. Claro, claro que sim. Mas, olha, a gente está em um Estado que parece que a gente não tem a quem recorrer. Acontece uma coisa no município, você vai para o Estado, o Estado vai para o Federal e lá também não resolve nada. Então, nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Olha bem, é um Deus que inclina. Aqui no mundo a gente vai falar com essas pessoas, tem que chegar ali no meu grudinho, no meu dizinho, Quietinho, pedi licença, será que você deixou falar com você um pouquinho? Amém. Agora, o nosso Deus, em nome de Jesus, nós temos acesso a ele a toda lá. Então, diz o salmista, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim, me ouviu colocar, me clamei, por supor. E o que ele fez? Ele tirou-me de um poço de perdição, de um terminal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha, essa rocha é o Senhor Jesus, ele é a pedra angular do edifício e ele é o lugar firme que nós devemos andar. Não adianta você ficar atrás dessas celebridades, né? Porque, gente, o morro, o cemitério, aqueles que entregaram a sua alma, o seu espírito, o Senhor Jesus, vão para o gozo celestial. Mas aqueles que não entregaram, vão para o inferno. Não adianta ser rainha, rei, faraó, sheik, todos que não aceitaram o Senhor Jesus como seu salvador, vão para o inferno. Isso aí é, não tem dúvida. A Bíblia é clara. Morre e segue-se os juízes. Céu ou inferno. O salário do pecado é a morte. Não é essa morte física. Se fosse só morrer fisicamente, acabou, 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 acabou. Não tinha nada de mais, não. Mas Deus ficou tão dignado com o pecado do homem lá no Éden, que ele deu uma sentença de morte. No dia em que deram a comer a fruta, a bebida, certamente morrerás. Adão e Eva comeram e acharam que não tinham ouvido, não estavam, mas eles começaram a conhecer o bem e o mal. Eles estavam nus e não viam, mas eram inocentes, mas depois eles passaram a ver. Então, eles começaram a conhecer o bem e o mal e começaram a querer aquele negócio. O homem sempre quer ser um Deus, quer que alguém o adore. Está disso. Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não dá a sua glória a outro. Eu tenho que falar mais rápido, né? Então, diz aqui, Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentir. O homem é mentiroso. Nós, os mentirosos, nós precisamos do amor de Jesus. Nós precisamos da consolação do Espírito Santo. Precisamos que o Espírito Santo nos ajude a mantermos verdadeiros. São muitos, assim, em dois mil anos, as maravilhas que tens operado também, os teus desígnios para conosco. Ninguém há que possa igualar comigo. Eu quiser anunciar o deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então, ele diz também aqui em cima, Bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor, põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados a mentir. São muitas, aí vem, são muitas, Senhor. Então, quem confia no Senhor, são muitas as maravilhas. São muitas, são muitas. Eu não posso contar. Eu não tenho tempo de contar a vocês as maravilhas que Deus tem revelado a mim, que Deus tem revelado a mim, que Ele inclina para falar comigo. E tudo, irmãos e amigos, se resume numa pessoa, que é Jesus, que revelou o nosso Deus. Então, eu quero terminar por aqui, porque fico cansativo mesmo, não sei, para vocês poderem ouvir, tá? Não deixem de dar o joinha, vai lá no YouTube, depois eu vou colocar lá. Primeiro eu vou colocar no Facebook, está dando mais certo. Porque eu gostaria que vocês participassem comigo, na minha alegria de falar o Evangelho. E outra coisa, nós estamos fazendo um clamor pelo Brasil, até domingo que vem. Depois nós continuaremos orando, é claro. Estou dizendo esse clamor especial todas as manhãs, quando você levantar, começamos hoje. As pessoas que viram, né? E eu estou muito feliz de poder trabalhar no reino de Deus. Fiquem com Deus, um abraço e boa tarde.